Cross Country, masculino, olha a galera no Rock Garden, a Vansini está na frente, Koretsky, Nino, Flöckger, todo mundo no mesmo grupo, bem compactado ainda, primeira volta, vamos descobrir o que vai acontecer. Galera, tem um pelotão gigante, a Vansini puxando. Bora avançar, bora avançar, bora avançar. Vamos lá. Aconteceu alguma coisa com o Flöckger, ele está bem para trás, bem confuso acompanhar aqui. Tem a transmissão que está acontecendo, o áudio, a galera, o barulho, mas é incrível. Vou descobrir o que aconteceu com o Flöckger. Tem um grupo super seleto agora, Nino, Avancini, Christopher. Ah, eles vão passar aqui agora, eu vou mostrar para vocês. Flöckger teve um pneu furado, vários flats, eu não sei quantos, talvez que eu contei seis, sete flats, algo tem que tomar, ficar atento aos caras vindos. Esse grupo são os cinco. Bora avançar. Os caras já abriram, ó, mas não dá para se empolgar ainda, está tendo muito flats, muito flats, muito pneu furado. Go race! Go race! Go race! Vamos lá, gente! Grupo da frente. Braydo, Christopher, Nino, Sina Frey, é o máximo aqui, os atletas eles vieram todos pra cá assistindo, não todos, mas a maior parte, então tem um grupo que vai passar aqui, eu vou mostrar, o Nino e a Vansini eles estão revezando um pouco, não trabalhando juntos, mas cada momento um tá na frente, Christopher, Braydo, o Sing, ele tá meio, ele dá umas sobradas do grupo, daí volta, desse grupinho o Sing é o que tá mais chicletando, só porque eu falei que o Sing tava chicletando, olha lá, primeira vez que o Christopher faz movimentação pra frente, até então o Christopher, que é o atual campeão mundial de short track, ele tava super conservador, primeira vez que ele vai ali pra segunda posição, até então ele ficava quarto, quinto, vamos ver o que vai acontecer, essa é a moto que anda na frente, eles trocam, trocou o número 2, coloca a volta final, pelo que eu escutei, pelo que eu escutei, o avancei no escorredor, perdeu a roda numa curva, passou aqui um pouco destacado do grupo, aqui você tem que tentar escolher entre assistir e ver no calor da emoção, vou no calor da emoção, depois eu assisto o reprise, a galera é uma energia, olha, o americano ganhou o Christopher ganhou, O que é isso? O que é isso? Galera a única coisa que eu sei é que o Christopher ganhou, todo o restante eu vou descobrir nos próximos minutos O que é isso? 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 O que é isso?